MÚSICA 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 Mäsident M GOD a costura, como nós morruda num né aumento O que é o primeiro chão? Você pode ver que eu estou aqui A gente está indo aqui É uma boa set-up Você pode ver E tem vários tipos de fichas E tem vários tipos de fichas Então Agora nós estamos aqui Aquirem Shopping Então, um por um Fichas Então, Suyesh Esse é o primeiro Esse é o teu, um O que é isso? Blue Diamond Variety Era de 2 anjo É de 2,00 E elas são Melon A-Mandarin Passion A-Mandar 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 Rearing A-Mandar para que eles sejam pequenos para que eles sejam pequenos. Para que eles sejam pequenos, para que eles sejam pequenos. Eles vão ter. Ok, se você tem os discos de pesquisas, se alguém nos veículo, então podemos comprar em uma quantidade de pesquisa. Sim, podemos comprar em uma quantidade de pesquisa. Quando eles levam a pesquisa, eles nos façam de um alimento de cada forma, e nos mandamos para o cliente. Então, quando eles vão para o cliente, e que vamos lá, eles não precisam se desain memoria. Again, pessoal! Então, você percebe que algum tipo de casamento está quarantando, não há uma pessoa que eles estão quarantando, quarentão é uma forma de casamento. Que casamento é que o casamento está diferenciado. Na que casamento está na situação de corinthина, e que há alguma coisa que há uma pessoa que deve ter? Mas se não acontece, se não tem descanso, não existe, então eles observam e depois os shoppings estão lá no tank então isso é uma coisa muito boa por isso que nós pensamos que a gente levar os fisheiros em casa então eles ficam muito por isso que eles ficam mas se os shoppings quarentena então eles ficam todos os fisheiros eu falo que todos os fisheiros então nós estamos no next vamos aqui todos os fisheiros e muitos os fisheiros e aqui hoja então vamos nos dar um todos os fisheiros e vamos nos dar um os fisheiros os fisheiros os fisheiros as fisheiros o 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 para ir lá. Os pessoas estão levando aqui. Então, eles estão em cima do tank. Os meus amigos já estão aqui. Agora eles estão em uma bola de uma bola. Eles estão em uma grandeza. Eles estão em uma pedaça. E eles estão em uma pedaça. Eles estão em uma pedaça. Todos nós pensamos que eles estão em uma pedaça. Então, vocês podem se levar uma pedaça com uma pedaça. Mas, quando eles estão em um pedaça, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Então, aqui E aí E aí E aí E aí E aí vamos o e lbino oscars, que os olhos são os reda, ele também há uma lista em queira de baixo, então esse é de lbino e o boteiro em queira a metal olhada, então o branco é de vitória é better, são menor de一次 ou mayhem de três ou mayhem de três inитres karam Depois disso, temos também 2-inch sizes disponíveis para nós. Portanto, como nós temos disponíveis disponíveis para oscars disponíveis para oscars disponíveis para oscars disponíveis para oscars disponíveis. Então estamos falando de várias gomas de coramio. Esse goma tem que a gente conhecerá a gente que nos conheceram é importante. Por favor, temos uma goma que tem uma goma de coramio. Eu prefiro dar uma goma que a gente que veja de uma cara diferente no mercado. Nós temos uma goma tomada e um todo em uma goma que a gente não usa mais no mercado. Então nós temos mais uma veja de coramio. Então, conseguimos trazer a goma de coramio. que você fica vendo aqui dois 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 três três dois 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 uma em que o produto tem um pouco de demanda para chamar de soma uma variedade de jeito que o produto é muito bem a pessoa vai levante um variedade de Tonight Gurami também há uma corresisante o que more risco. Ele já fica em um variedade de O que é? é que não há mais com o peixe já está com o peixe que você pode manter a carne até os males mas se você quiser se você quiser também está muito e também o que o coloration é o que o que você quer para isso e agora eu tenho muitas coisas que estão aqui no gulamia se você ficar com a gulamia se você ficar com a gulamia mas também parece que é só um gulamia se ficar com a plantação então eles vão dar uma coisa mas não pode ficar com a plantação se você ficar com a plantação se você ficar com a gulamia se ficar com a gulamia Se você quer comprar uma pigra, você pode comprar um goreiro, você pode comprar um pouco de qualidade de qualidade, e uma peça-pulha também na primeira tia do gura-migra. E qual é o gura-migra? Isso é a prática de dwarf gura-migra, você vê que as patrescentes estão a dwarf gura-migra, e a prática de red, eles estão a prática de fata de fata de fata. Então, eu vou fazer parte 1 do o sujeira do sujeira, em casa todos os parto a be avelha loja a very very soon to lose a part two me home love Joe hair cover garriga floran fish cover garriga one of his cover garriga discuss fish cover garriga enjal fish cover garriga or because me I'm probably be a dekhani wa la ho discuss fish keep breeding pair to stay tuned with this next video so guys take care everyone and bye